Vamos falar agora sobre um sortudo, uma aposta de Varginha aqui no sul de Minas, acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena, que foi sorteado na noite desta última terça-feira e faturou mais de 34 milhões de reais. Agora a pergunta que não quer calar lá na cidade é quem é o mais novo milionário? O assunto nas rodas de conversa não poderia ser outro nesta manhã fria em Varginha. Ah, esse assunto está em todas as rodas hoje. Até eu pensei que era um que saiu semana passada, que em Varginha está sempre beliscando esses prêmios grandes, esse povo aqui é sortudo. O sortudo ou sortuda que levou o prêmio de mais de 34 milhões de reais da Mega Sena fez a aposta nessa lotérica, no bairro Jardim Andere. O prêmio de 102 milhões, 668 mil, 82 reais e 56 centavos, foi dividido com outras duas apostas feitas em Ipatinga, no Vale do Aço, e em Dayatuba, no interior de São Paulo. Os números sorteados foram 7, 13, 17, 33, 41 e 58. A gerente da lotérica em Varginha contou à nossa reportagem que o local é abençoado. Há 10 anos, já havia pago um prêmio de 1,5 milhão de reais. É uma satisfação muito grande, né? A partir do momento que sai um prêmio, já começa aquele voroço, todo mundo vindo e querendo apostar e acreditando que sai mesmo essas premiações, né? Com 34 milhões de reais, dá para comprar a moto dos sonhos? Ah, dá, vai estar doido. Vou comprar a casa dos sonhos, né? Dá para fazer bastante coisa, viagem. Uma só? Não, dá para conhecer o mundo inteiro. 34 milhões de reais é um valor muito alto. Tanto que, para se ter uma ideia, dá para comprar 680 carros iguaizinhos a isso aqui. Ou, se preferir, comprar cerca de 34 apartamentos. Escolha difícil, né? Mas você é o milionário. O dinheiro já está na conta. Se a senhora tivesse que ganhar 34 milhões de reais, a primeira coisa vai se fazer? Vai comprar uma casa para mim. Não tem casa. 34 milhões de reais, dá para comprar muita casa, né? Muitas casas, várias. Como seria essa casa? Qual a casa ideal para a senhora? A casa dos meus sonhos. Com piscina, tudo. E o senhor quer essa felicidade toda, não é um milionário, não? Não, não dá, não. Fiz uma fezinha, mas quem sabe. Fica para a próxima. Fica para a próxima. O pessoal está bem animado mesmo. Meu celular não para de tocar desde ontem. Todo mundo querendo saber quem é o milionário, né? Até a gente está querendo saber, né? Se o ganhador ou ganhador está nos assistindo, uma dica. Coloque o nome e o CPF atrás do bilhete premiado. Dessa forma, em caso de perda, ninguém vai conseguir sacar a bolada. Se caso ele vier aqui para receber o prêmio, na hora que a gente colocar ele para ler o código de barras, né? Vai dar a favor comparecer uma agência da Caixa. Então, aí a gente orienta ele a levar um comprovante de residência, um documento. E é muito importante, sempre que sair da lotérica, anotar o CPF e o nome atrás. Porque caso você perca esse bilhete, ninguém consegue receber. E quem não joga, conta a história. Com bom humor, claro. Você já estava pedindo o Pix ali para poder receber os 34 milhões? Eu estava depositando uma micharinha de dinheiro. Já aproveitou e fez a pezinha? Não, não vi isso. Quem sabe não pode ser você o próximo milionário aqui dessa lotérica, que está abençoada pelo jeito. Mas quem não joga não ganha, né? O jeito é persistir, então. Não pode desanimar. Não pode desistir, não. Quem sabe a sorte bate na porta. Se bater na do senhor, o que o senhor vai fazer? Aí eu vou parar de trabalhar, comprar um azar, uns marinetes, vou só pescar. O cara ganhou um prêmio grande desse aí. Aí o repórter perguntou para ele, falou, o que você vai fazer com esse prêmio grande assim? Ele falou, eu vou pagar a conta. Aí o repórter perguntou, mas e o resto? Ele falou, o resto, se quiser, espera eu ganhar de novo. Bem, em relação a esse sortudo, essa sortuda de Varginha, a Caixa Econômica Federal informou que o dinheiro já foi sacado. O sortudo aí, a pessoa já está com uns 34 milhões de reais na conta. Bem, e além dessa aposta em Varginha, outras duas apostas, uma de Patinga e outra de Indaiatuba, no interior de São Paulo, dividiram o prêmio principal. Além do prêmio principal, outras apostas da região sul de Minas acertaram a Quina e ganharam 18.866 reais cada uma. Elas foram feitas nas cidades de Andradas, Pedralva, Pouso Alegre e também na cidade de Varginha. O próximo concurso da Mega Sena será sorteado nesta noite, na noite de quinta-feira e a estimativa do prêmio é de 3 milhões e meio de reais.